Agora que tá chegando no palco, no meio dessa multidão, o Wolverine, o brasileiro, é ele, Nando Pinheiro! E aí galera, beleza? Que show de volta! Deixa eu deixar minhas garras aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas não importa. Hoje, eu sou a voz e tenho o maior canal de motivação em língua portuguesa no mundo. São mais de um milhão de seguidores, e eu não costumo dizer, ah, são seguidores. Não, são pessoas. Pessoas que têm medos, pessoas que têm mazelas, pessoas que erram, pessoas que acertam. Ninguém sai de casa falando, eu vou errar. E eu costumo dizer, DJ, não existe certo ou errado. Quero que vocês se espintam comigo. Não existe certo ou errado. 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 O que existe é resultado. Eu digo isso porque é o seguinte. Eu comecei com locução, sou a voz padrão da TV Globo. Fiz dublagem, tenho minhas vozes no Netflix. E eu falei, como que eu posso ajudar as pessoas com a minha profissão? Porque o grande barato da vida não é só pagar boleto. Não é ter uma casa bacana, um carro maravilhoso. É você construir um legado. Como as pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Eu costumo falar de motivação no meu canal. Às vezes berrando, gritando. E eu não sou como alguns pseudos motivadores que é, yeah, yeah, huhu, vamos lá, alegria. Não. Então, a vida vai te dar porrada. Se destaca aquela pessoa que tem o poder da resiliência, como o Logan, como o Wolverine, que ele leva a facada. O que acontece quando ele leva um tiro, uma facada? Ele se regenera. Aí eu faço a pergunta. Quantas feridas você tem abertas aí? Eu não sei, eu não te conheço. Mas eu tenho certeza que muita gente falou. Você não pode. Porque você é fraco. Você não vai conseguir. Por isso, por aquilo. E muitas vezes quem fala isso, pessoal, são pessoas que estão do nosso lado. Intoxica todos nós. E no canal, nós não passamos a mão na cabeça. Tem vários atletas aqui que utilizam da minha voz, dos vídeos, para se elevar. Então, a motivação não tem nada a ver com o who I, yeah, yeah. Tem a ver qual é o seu propósito. Quem tem propósito na vida aqui, levanta a mão. Quem deixa a vida levar? A um lá. Esse é o cara. Tem um filósofo que fala assim, ó. Mais ou menos assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vocês conhecem muito bem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu sou feliz e agradeço o que Deus me deu. O que Deus der tá bom. Tá bom o cacete. Você pode muito mais. Ele já te deu a vida. Então, para de mimimi. Para de reclamar. Para de colocar culpa nos outros. Todos estão com o celular aí? A empresa tem 10 anos. Liguem, liguem aí, se for possível. Se não reteram o celular de vocês. Peguem o celular e coloca aí a luzinha do celular. Coloca a luzinha, por favor. Isso. Vamos iluminar. Olha que maravilha. E aí, que bacana. Essa empresa aqui, ela tem 10 anos. Olha que tesão isso. No Brasil, de 10 empresas. 10 empresas que abrem. No primeiro ano, 8 fecham. Eles estão há 10 anos fazendo a comemoração hoje. E eu digo o seguinte. Não iria chegar nesse resultado. Olha pro lado. Olha pro lado. Vocês são as estrelas. Olha pro lado. Quanta estrela tem aí do teu lado. Olha quanta estrela tem aí. Vocês são as estrelas. E muitas vezes, a gente não precisa ofuscar o brilho da outra pessoa. Imagina você olhando pro céu e vendo apenas uma estrela. Vocês são as estrelas. Eu tenho certeza que compactua. A empresa compactua disso. Eu gostaria. Eu vou falar de procrastinação agora. Realmente, eu não tenho um time aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Pedir pra que vocês me sigam. Arroba Nando Pinheiro Oficial. Lá no Instagram. E quem não conhece meu canal, por favor, se inscreva. Eu vou ficar muito grato. Se puder com uma música épica aí. Vou fazer uma motivação ao vivo pra vocês. Falando sobre procrastinação. O tempo não espera quem espera. Imagina só. Ah, eu vou pra academia? Não vou. Pô. Mas e aí? Vai ou não vai? Vai causar dor? Vai. As pessoas procrastinam porque realmente não sabem o que querem. Eu conheço muita gente que tá aqui hoje nesse palco e que tá aí na plateia. Que disse muito não pra algumas coisas. Porque tinha um objetivo. Tem foco. Tem meta. Então não adianta que eu falar o beabá da coisa. Porque vocês já sabem. Sem esforço não tem resultado. Vamos fazer uma motivação ao vivo. Presta atenção no que eu tenho pra dizer pra você. Imaginem. Você tem o dia cheio pela frente. Agenda lotada das sete da manhã às seis da tarde. Os assuntos são todos muito importantes. E não é que é preciso, importante, urgente. Simplesmente tem que ser hoje. Não tem outro jeito. Às nove horas da manhã. Ah, depois eu vou pra academia. Tá tudo bem. Tá tudo conforme a agenda. Ao meio dia. Tem um leve atraso. Mas nada que se preocupe. Afinal o dia ainda está no meio. À uma hora. Porra, depois eu vou pra academia. Não enche o meu saco. Às duas. Você não foi. A coisa continua atrasada. Mas você pensa que tem um controle. Às três horas. Continua atrasado ainda. Às seis. A escuridão. Toma conta de tudo. Inclusive da vida. Veja. As obrigações. São coisas que simplesmente tem que ser feitas, galera. Tenta sentir a diferença. Do meio dia. Com as seis da tarde. Com as oito da noite. Assim, meu irmão. Você vai entender a diferença de estar com quinze, vinte, trinta, sessenta, noventa. Acabou! Esse vai ser o maior dilema que a gente vai enfrentar em nossa vida. Se deixar pra depois. O tempo vai faltar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. O tempo não espera quem espera pelo tempo. Vamos! Desgruda da cadeira. Não tem tempo não. Não deixa pra depois. Sabe por quê? O que você deve fazer agora. Não use os problemas como desculpas. E não culpe outras pessoas. Porque os problemas vão aumentar com o tempo. E sabe de uma coisa? Vocês têm muito tempo pra lutar. É só sair do lugar. É só fazer o que tem que ser feito. Eu. Minha namorada tá aí. Ela falou. Amor. Não vai tirar a camisa. Porque você não tá no nível ainda. E é legal você ter um mentor. Uma pessoa que fala assim. Não faça isso. Porque eu acho que vai dar ruim. Ela falou. Não vai com a garra. As pessoas vão dar risada. Eu vou até descer aqui. Vou quebrar o protocolo. Na vida. Meu queridão. As pessoas vão rir de você. Só vai ser motivo de chacota. Quando você ligar. Para as pessoas. Você tá fudido. Você tá morto. É claro que. Vendo os monstros que estão aqui. Por isso que eu vim de Loga. Só tem mutante. Eu ainda não tô no nível. Faz um ano que eu adotei. Atividade física na minha vida. Eu tinha mais de 105 quilos. E vou fazendo os stories. Aí a pessoa fala. Mas qual o segredo. Para você cativar as pessoas. Qual o segredo de você motivar as pessoas. Qual o segredo da motivação. É ser você velho. É ser você. É dar um bom dia. Quando você chega num evento desse. É falar. Eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Eu não mudo a vida de ninguém. Diferente de pseudos mentores. E pessoas que falam. Eu vou mudar. Faz assim que vai dar certo. Talvez funcione pra mim. Talvez não funcione pra você. Sem mimimi. E quem vai no meu canal. Sabe que eu falo pesado sobre isso. Vocês. Que consomem. Essa magia. Que é atividade física. Que é vida. Vocês estão de parabéns. Porque eu quero viver. Todo mundo aqui quer viver. E não é fácil. Eu tava falando backstage ali. Quantos nãos você já teve que falar pra pizza? Quantos nãos você teve que falar pra saídinha de final de semana? Quantos nãos? Fizeram um estudo hospitalar. Com mais de 80 pessoas idosas. Só tô vendo jovens. Pessoas lindas. Maravilhosas. Pessoas da minha idade. Eu vou fazer 40 ano que vem. Fizeram essa pesquisa e perguntaram. Qual é o maior arrependimento da vida? Estavam com 80. A beira da morte. Eles falaram. Doutor. Eu não me arrependo do que eu fiz. E sim do que eu deixei de fazer. Se você puder me ajudar com uma trilha bem. Bem light. Bem emotivo. Pra fazer essa galera chorar. Todo mundo. Mas eu digo o seguinte. O que eu quero contribuir pras pessoas. Através da minha profissão. Que dinheiro. Dinheiro é merda. Dinheiro vem. Ele vai. Por que que eu comecei com o meu canal? Porque eu estava inquieto. De uma coisa me incomodando. E quando algo te incomoda. Você é a sua melhor versão. E você vê que o dinheiro. Não faz sentido. O que faz sentido é você. Deixar um legado. Construir a sua vida. Talvez em pró de outra pessoa. Como vão falar de você. Daqui alguns anos. Daqui. Um ano. Quando você não estiver aqui. Imagina que você morreu. Acabou. Vamos falar de você. Um ano. Dez. Vinte. Em trinta. Será que você é tão importante assim? Eu vejo muita gente com nariz empinado. Mal cumprimenta as pessoas. Você pode ser a melhor versão de você. Construindo um legado. E fazendo o que tem que ser feito. Eu sou o Nando Pinheiro. A voz da motivação. E estou muito grato por estar aqui. Com as melhores pessoas. Do universo. São vocês. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.